Mais de duas mil pessoas passaram pela segunda edição do Congresso Africano que aconteceu neste final de semana em Hortolândia. Muita música, louvor e adoração e apresentação de corais, unindo brasileiros e africanos para adorar o mesmo Deus. É uma organização de extrema importância para o povo africano, não apenas para o povo africano, é claro que também para o povo brasileiro. E tem o privilégio, especificamente a cidade de Hortolândia, de nos receber, fomos bem recebidos nesta cidade e também queremos contribuir realmente com os bons que o nosso amado Deus nos concedeu. Revendo aquilo que eles viram no passado em Angola e mais, nós estamos matando saudade, estando unindo mais os nossos amigos angolanos aqui em Hortolândia. Viver esse povo aqui todo reunido, para mim é uma grande satisfação, porque eles estão aqui pensando que isso aqui é um pedacinho da África. Fazendo disso aqui, não apenas pensando, mas fazendo isso aqui, um pedacinho da África. É um congresso africano no Brasil, é para a gente receber os nossos irmãos que vêm do continente africano e dizer nós estamos de braços abertos, nós somos de geografia diferente, mas nós somos o único povo, o povo de Deus. Jornalismo comunitário ágil e imparcial. Da polícia, guarda municipal, juntamente com a prefeitura. Foi levado para o hospital Augusto de Oliveira Camargo. Assistido por mais de 20 mil pessoas, aqui na praça do Largo do Rosário. Vem aí, canal 8 notícias, as notícias da sua região. Não concordo com esse negócio de radar. Um acidente grave. A gente conseguiu reduzir esse valor. Ele acabou quebrando o pé. Informação precisa e ágil. Todo esse material aqui seria manufaturado ainda essa semana. Cultura, esporte, lazer, agenda cultural, jornalismo comunitário. Tudo o que você precisa saber aqui no canal 8 notícias. Canal 8 notícias, em breve aqui do canal 8 Campinas.